Pois é, então eu vou tentar explicar. O Bolsonaro é o candidato das Forças Armadas, tá? Então ele é um candidato assim como vários outros militares estão se candidatando para tentar mudar esse sistema de corrupção no Brasil. Então eu vou dar uma pincelada para vocês, porque a esquerda conseguiu implantar no povo brasileiro a ideia de que houve uma ditadura de 1964 a 1985, quando isso não é verdade. E eu vou explicar por quê. Porque a Constituição de 1946 dizia, no seu artigo 1º, que todo poder emana do povo. Baseado nisso, quando em 1964 teve a Marcha das Famílias, que foi uma marcha maravilhosa, tem filme disso, já foi passado na televisão. Principalmente as mulheres foram para a rua, fizeram a Marcha das Famílias com cartazes, intervenção militar já. Isto permite que as Forças Armadas tomem conta do poder. Então não houve golpe, gente. Não houve golpe militar. Não teve ditadura. Porque ditadura é quando existe um ditador e não existe outro partido político, senão o do ditador, tá? Esse é o caso da Venezuela, da Coreia do Norte, de Cuba. E no Brasil não foi assim. Os militares só tomaram conta do poder a pedido do povo, da Marcha das Famílias, tá? Por quê? Porque todo poder emana do povo, segundo o artigo 1º da Constituição de 1946. Em 1967, de novo, houve uma mudança, uma nova Constituição foi feita, aí no caso pelos militares, né? E essa Constituição colocou bem claro no seu artigo 1º que todo poder emana do povo. Em 1988, essa Constituição de 1988, já está comprovado, foi feita por comunistas. Então eles colocaram que todo poder emana do povo através de seus representantes escolhidos. Isso significa que eles tiraram o poder do povo, certo? Mas para as Forças Armadas, que são a única direita que nós temos no país, porque os outros todos são da esquerda, PSDB, PMDB, PT, PCdoB, Companhia Limitada, é tudo da esquerda, tá? Todos estão de mãos dadas para explorar o povo brasileiro, e isso está mais do que escancarado. Então, o que está acontecendo? De 1964 a 1985, nós tivemos presidentes da República militares, tá? E foi o período de maior progresso do Brasil. Eu acho que eu já mandei vídeos mostrando isso. De lá para cá, de 1985 para cá, só houve corrupção. Independente de quem estava no poder, só houve corrupção. Hoje, nós estamos chegando no fundo do poço, nós não aguentamos mais. O povo brasileiro não aguenta mais ser explorado e ser, de forma tão descarada, vilipendiado, como está sendo por esses políticos canalhas que estão no poder. Aí os caminhoneiros tomaram frente na história. Só que, para nós, temos uma intervenção, não é ditadura, uma intervenção militar novamente no país. Para que se tenha uma possibilidade de ser colocado o país em ordem, nos trilhos novamente. Porque está fora dos trilhos, está pronto para sofrer um grande acidente. Então, para ser colocado nos trilhos novamente, só através dos militares. Por quê? Porque eles são a única direita que tem no Brasil. Para eles, só existe uma coisa a ser respeitada no país. A Constituição Federal e o povo brasileiro. Eles estão totalmente a favor do povo brasileiro. Mas, para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos reivindicar que eles voltem a tomar conta, a serem os condutores desse trem que está descarrilhado. Então, eles não podem agir se não através do pedido do povo. Gente, acordem. Só o povo pode pedir isso. Em 1964, teve a Marcha das Famílias. Acontece que hoje não tem mais como fazer isso, porque as pessoas vão para a rua e cada um pede uma coisa diferente do outro. Então, através das redes sociais, é que nós estamos pedindo às Forças Armadas que elas, de novo, tomem conta dessa situação que está tão caótica no nosso país. Por isso, o Bolsonaro, qualquer candidato militar, não pode ainda agir. Não pode. Precisa ser através do povo brasileiro. Pegue suas bandeiras. Pegue a bandeira brasileira. Vá para a frente de um quartel. Não precisa fazer baderna. Não precisa abrir a boca. Não precisa fazer nada. Só ir lá, na frente de um quartel, ou do tiro de guerra, ou do corpo de bombeiro. Tire uma fotografia, tá? Com um cartaz, intervenção militar já. Tire uma foto e ponha nas redes sociais. Para as Forças Armadas, uma pessoa equivale a cem pessoas. Então, se forem dez pessoas fazer isso na frente de um tiro de guerra, do corpo de bombeiro, tirar uma foto e puser nas redes sociais, para eles, equivale, por exemplo, dez pessoas, equivale a mil pessoas. Cem pessoas equivale a cem mil pessoas. E nós temos que fazer isso. Nós não temos outra saída, gente. Não temos outra saída. Os presidentes militares que nós tivemos morreram todos pobres para fazer o enterro dele. Os amigos tiveram que se cotizar para poder enterrá-los. Os presidentes que vieram depois dos presidentes militares, todos eles saíram trilionários do poder. Até quando? Até quando o povo brasileiro vai permitir ser vilipendiado dessa maneira? Depende de nós. 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 Obrigado.